No céu existe uma rainha que é mais minha e mais de Deus Lá rodeada vivem os anjos, santos, acanjos, servos, céus Pois dessa terra escute a crece, pois não esquece os vindos seus No céu existe uma rainha que é mais minha e mais de Deus Olha mais velho, jamais foi visto, somente Cristo tinha sim Quando gritava o que gemia, o que sofria, dor sem fim Eternamente no paraíso do seu sorriso em te gozar O seu aroma tens a pureza, tens a beleza singular